Olá meus queridos e abençoados, tudo bem com vocês? Meus queridos, eu vou divulgar o nome de alguns canais para dar uma força. Eu peço a todos vocês que estejam assistindo, todos vocês amigos de canais, vamos dar uma força aos nossos amigos, vamos crescer juntos. Então vamos dar uma força, grande força a esses canais? Viviane Modanei, beijos Vivi, Vivi Bela Fashion, beijos Vivi, Fernanda Melody, beijos, Cacheando com a Carla, beijos Andréa Piquen, beijinhos Dicas da Cleo, beijos Gaspazinho Games, beijinhos G Dias, beijos De tudo, um pouco, vem comigo, beijos Canal da Adriana Matos, beijinhos, Juba Nerd, beijos Juba Anderson Ribeiro, beijos Silvio Santos do Youtube, nossos amigos de Youtube, vamos ver todos os canais crescendo, vamos crescer juntos, um beijo a cada um de vocês, a paz e a proteção de Cristo sempre.